Oi pessoal, eu sou a Bianca e hoje a gente vai comparar o Redmi Note 13 Pro versus o Poco X6. Vamos entender quais são as diferenças e qual que compensa mais em 2024? Ó, no design o Redmi Note 13 Pro tá mais do que maravilhoso e a Xiaomi tá com essa pegada de não escolher apenas uma única cor pro celular, mas escolher uma palheta de cores e nesses tons verdes está muito maravilhoso. Eu gostei demais e é uma traseira fosca, o que é bom. Porque não aparecem as marcas de dedo e é mais difícil de aparentar os riscos. Já o Poco X6 é uma mistura de Poco X5 Pro com Poco F5, né? Porque a gente tem uns desenhos aqui na traseira igual ao F5, porém o conjunto de câmeras lembra muito o X5. Só que a logo da Poco é bem menorzinha e bem mais premium também. Comenta aí qual dos dois que você acha mais bonito. Dando uma volta aqui por eles, a gente tem a mesma coisa. O botão Power, o botão de volume nos dois, em cima as entradas pra fone de ouvido, o infravermelho, que é um recurso incrível. Nós temos a saída de som também aqui em cima. Do outro lado nós temos a gavetinha pro chip no Note 13 Pro e no X6 é na parte de baixo a gavetinha pro chip. Nós temos entrada pra carregar o USB-C, saída de som aqui e o microfone. Como eu falei pra vocês, o infravermelho é um recurso incrível, onde você pode controlar toda a sua casa através do seu celular da Xiaomi, fazendo ele virar um controle remoto. Então isso é importante. Ah, e a gente tem duas saídas de som também nos dois. Sai som pela parte de baixo do nosso Xiaomi e pela parte de cima. Então em qualidade sonora os dois estão com a mesma qualidade, que é o áudio estéreo, a melhor opção de áudio pra você comprar em 2024. Os dois também tem a impressão de digital na tela. Esse aqui é o Poco X6 e esse aqui é o Note 13 Pro. E os dois funcionam super bem. Ah, e em questão de tela nós temos praticamente a mesma tela nos dois. Elas são de 6.67 polegadas, então é o mesmo tamanho e as duas telas são AMOLEDs. Inclusive a tela AMOLED é sim a melhor que você pode comprar em 2024. A tela AMOLED tem economia de bateria, que é importante, e a qualidade da imagem também é incrível. E além disso, essas duas telas, se eu não me engano, são Quad HD. Então tecnologia e qualidade de imagem é o que você vai ter aqui. Ah, e em questão de velocidade também é a mesma coisa. As duas telas têm a mesma taxa de atualização de 120 Hz. Então as duas são telas sensacionais, simplesmente uma tela gamer com uma qualidade de imagem sensacional. Porque a gente sabe, né, que existem telas de 90, de 60, de 120 Hz. E quanto mais alta for a taxa de atualização da tela, mais rápido e mais fluido é o meu celular. 120 Hz é considerado sim uma tela gamer pela sua fluidez que você vai ter na hora de jogar aquela partida. Como vocês viram, até agora não tem como a gente decidir qual dos dois comprar, porque até agora tá a mesma coisa. Mas, pra gente continuar esse vídeo, vamos fazer o seguinte, você vai deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, e a gente também tem que saber qual que é o preço que eles estão custando pra gente comparar. O Poco T6, assim como todos os smartphones de todas as marcas, quando ele chega no Brasil pra gente comprar, chega um absurdo de caro, assim como está o Note 13 Pro, né? Ele tá custando na faixa de uns 3.100 reais. Porém, o preço dele vai chegar a custar uns 1.700 reais, que é a faixa de preço hoje do Poco X6. Hoje o Poco X6 tá 1.750 reais, mais ou menos. Então, vamos lá, né? Daqui umas duas, três semanas, o Note 13 Pro já caiu o preço também. Eu vou deixar os links aí na descrição. Pode ser que você seja do futuro, o preço dele já tenha caído. Então, confere aí. Bom, eu falei que a tela não é o que vai fazer a gente decidir qual desses dois a gente vai comprar. Mas o hardware, sim. A gente precisa de celulares potentes em 2024. Aí você vai e me fala, Bianca, eu não jogo, eu não preciso de um celular gamer. Tudo bem, você pode até não jogar, mas você precisa de um celular potente mesmo assim. Porque qualquer tipo de aplicativo que você vai baixar, que seja pesado no seu celular, você precisa saber se ele vai rodar e se ele vai aguentar. Porque não adianta nada a gente comprar um celular com essa mentalidade de que, ah, eu não vou jogar. E aí, para qualquer tarefa que você vai fazer, o celular fica travando. Então, temos que ter celulares potentes mesmo que a gente não jogue. Então, vamos fazer assim. Vamos fechar todos os aplicativos nos dois e vamos abrir o Asplaut 9. Para ver qual dos dois que vai abrir primeiro, eu não vou cortar esse vídeo. Vamos ver sem aumentar a velocidade também, na real, quanto tempo a gente tem que esperar. Ah, e os dois estão conectados na mesma rede de Wi-Fi e os dois estão na última atualização do jogo também. Ó, o Poco X6 abriu um pouquinho antes. Claro, foi uma diferença de milésimos, os dois são celulares rápidos e vão abrir qualquer jogo em menos de um minuto, como vocês viram aí, né? Em questão de velocidade, eles estão entregando bastante. Bom, o Asplaut 9 foi só um teste para ver qual dos dois abriu primeiro, mas esse não é o jogo que a gente vai jogar. A gente vai jogar um jogo mais pesado, que é o Call of Duty, que é um jogo bem pesadão e esse sim exige bastante das potências dos nossos processadores. Então, vamos lá. Já que o Poco X6 abriu primeiro, vamos jogar nele então. Ó, já abri aqui. E aqui a gente consegue jogar com praticamente tudo no máximo. Ó, qualidade gráfica alta, taxa de quadros máxima. Agora, no Note 13 Pro, é outra história. A gente joga com qualidades bem menores. Tá vendo? Note 13 Pro e o Poco X6. É uma diferença grande. Na verdade, o processador é a maior diferença entre os dois em tudo. Como vocês viram já nos gráficos, o Poco X6, ele tem uma potência bem maior. E por causa do processador, eu acho que o Redmi Note 13 Pro pode chegar a custar até os R$ 1.400,00. Só por causa do processador dele mesmo, que é um processador que nós encontramos em celulares nessa faixa de preço. Porém, o Poco X6 já é outra história. O processador dele é da Qualcomm Snapdragon 7S GM2. É um super processador. Ele roda, sim, liso, todos os jogos e as qualidades vão ser altas. É um celular completo em todos os quesitos e ele tem uma potência de processador de um celular gamer. Ele vai rodar todos os jogos com qualidades mais altas e levando em consideração que esse é um jogo extremamente pesadão. Então, ele se sai super bem, dá super conta do recado de boa. Então, o Poco X6, ele ganha muitas vantagens por esse motivo. E vai rodar de boa. Ah, e como eu tinha falado do áudio... Vou aumentar aqui o som pra vocês ouvirem. Agora eu abri o mesmo jogo aqui no Note 13 Pro e ele vai rodar liso também. Porque lembra que eu falei que a tela dele também é de 120 Hz? Então, isso faz com que a sua partida seja incrível, né? Porque a gente tem uma velocidade de tela muito sensacional. Porém, o seu processador já é da MediaTek. O Helio G99 Ultra não é nenhum processador gamer. E ele é praticamente a metade da potência do processador do Poco X6, né? Então, nessa questão de jogos, o Poco X6 é uma melhor opção. Principalmente porque já está muito mais barato do que o Redmi Note 13 Pro. Mas, como eu falei, os dois vão rodar todos os jogos. O que vai diferenciar são as qualidades gráficas. E também depende muito do quanto de dinheiro você quer investir no celular em 2024. Como eu falei pra você, o Note 13 Pro pode chegar até uns R$ 1.400, mais ou menos. Então, ele vai ser um celular um pouco mais barato do que até o Poco X6. Só que, em questão de jogos, o Poco X6 se sai muito melhor em desempenho. Ele tem um processador mais elaborado e muito mais potente também. Então, se você quer comprar um celular gamer, o Poco X6 é a melhor opção. E pra você entender a diferença entre as potências, se é muito grande, se não é, existe um aplicativo que se chama AnTuTu Dentimark, que a gente baixa ele no nosso celular e ele mede a potência dos nossos processadores com números. Quanto mais alta for a pontuação do AnTuTu, mais potência tem o meu celular. O Poco X6, ele bate uma pontuação de mais ou menos uns 680 mil pontos. Agora, o Note 13 Pro batendo 450. Então, é uma diferença boa, quase que a metade, o dobro da potência no Poco X6. Ah, e se você já se interessou por algum desses dois, eu vou deixar o link mais barato aí na descrição pra você comprar. E agora, vamos falar de câmeras. Porque, como eu falei pra você, o processador é a maior diferença entre os dois. Porque, quando se fala em fotos, o Note 13 Pro se sai tão bem quanto o Poco X6. A nossa câmera padrão é de 200 megapixels no Note 13 Pro. É uma super câmera. E no Poco X6 é de 64. Nós temos grande-angular nos dois e as duas, grande-angular mais macro de 8 megapixels nos dois. E nós temos mais uma macro de dois no Poco X6 e uma modo retrato de dois no Note 13 Pro. Agora, de selfie, ela é de 16 megapixels e é exatamente a mesma câmera de selfie nos dois. E aí, você achou alguma diferença? Qual dos dois que você mais gostou? Comenta aí que eu quero saber. Então, só no nosso Poco X6 a gente grava em 4K. Então, é um pontinho positivo pra ele de novo. Ah, mas na questão de NFC a gente tem nos dois e a bateria é de 5.000 mAh nos dois também. Então, desde o começo do vídeo a gente percebeu o quê? Que a tela é a mesma coisa. O processador é muito mais potente no Poco X6 e as câmeras estão praticamente a mesma coisa, só em questão de gravação de vídeo, que o Poco X6 também vai ser um pouquinho melhor. Mas, vamos ver se realmente tem muita diferença em vídeo. Essa daqui sou eu lado a lado aqui nas nossas câmeras. E realmente, na câmera de selfie, que é a que a gente tá gravando, temos uma diferença boa e sim, o Poco X6 consegue ser melhor. E eu tô com muita iluminação aqui, as dois com câmeras boas, mas por 1.600 reais eu acho que são as melhores câmeras no Poco X6. Agora, a diferença de 4K no Poco X6 e de 1080 com 30fps no nosso Note 13 Pro. E aí, o que você acha? Claro, estamos nas câmeras traseiras dos dois, os dois se saem bem. Mas é verdade, o Poco X6 consegue ser uma opção ainda melhor. E aí, o que você achou? Comenta aí, porque eu quero saber. Como eu falei, o seu comentário é muito importante pra mim e eu leio todos. Ah, e já se inscreve no nosso canal, porque eu trago mais de 5 vídeos por dia, então é bastante conteúdo pra vocês assistirem. Eu sou a Bianca, deixa o seu like, se inscreve e até a próxima!